Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lin, e eu tô aqui com Resident Evil 5 Mercenários. Mas eu não gosto desse Mercenários Unificado, que virou apenas o Mercenários Reunion. E tem um outro Mercenários que era o comum, só que duas vezes mais rápido e com duas vezes mais inimigos, e eu não gosto dele. O meu querido e falecido Mercenários comum não existe aqui, só no Playstation 3, pelo jeito. Eu não sei porque não colocaram o comum, o Reunion, e então esse outro aí, que é a versão filha da putagem. Enfim, eu comprei mais ele por causa disso, por causa do meu Mercenários, que eu gostava muito de jogar o comum. Mas daí eu me decepcionei quando eu vi que não existia ele aqui. O que eu ia falar mais também, de... Acho que é só dessa parte do Resident Evil 5. E outro recadinho é que semana que vem provavelmente terá um unboxing incrível. Provavelmente porque eu efetuei uma compra pela internet, e ele tá pra chegar semana que vem. Só que, como tava tudo em japonês, eu não sei se eu fiz a compra exatamente como deveria ser. Como ele é bem caro, e eu deixei pra opção de pagar, e quando chegar, eu não sei como que vai ser. Então eu tenho que aguardar pra ver. Mas caso esse item não chegue, eu faço um unboxing de um bonequinho que eu tenho aí. É, vamos esperar que chegue, né? Porque é um item que eu quero há muito, muito, muito tempo. E eu acho que vocês vão gostar também de ver, porque ele é bem interessante. Então vamos aguardar e torcer pra ver se ele vai chegar, não é mesmo? O recado era esse. Então, até provavelmente semana que vem. Tchauzinho!